O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabia que existe uma escola dentro do TCE? É isso que vamos descobrir hoje. O que é a Escola Paulista de Contas Públicas do TCE de São Paulo? A escola foi criada em 2004 com o propósito de capacitar não só os servidores do tribunal, mas também os gestores públicos e a sociedade de um modo geral. Há uma demanda muito grande por esse papel pedagógico do tribunal. Recentemente, o tribunal ampliou as competências da escola com a criação de duas novas áreas. Dentre elas, eu vou destacar a área de educação continuada, que é uma área que visa aprofundar as parcerias já existentes e também a criação no futuro de uma pós-graduação com selo próprio do Tribunal de Contas. Vamos ver mais de perto como funciona essa escola? A Escola Paulista de Contas Públicas é o departamento do TCE de São Paulo que se dedica ao ensino na área de administração pública. Na EPCP, servidores, gestores públicos e cidadãos podem encontrar cursos de aperfeiçoamento por ensino à distância, participar de conferências, seminários, palestras e até fazer uma pós-graduação. Também é função da escola auxiliar na realização dos concursos públicos do TCE de São Paulo. Dentre os eventos mais tradicionais da Escola de Contas está a Semana Jurídica do TCE de São Paulo, que acontece anualmente. Os eventos são gratuitos, abertos ao público e transmitidos em tempo real pelos canais do TCE. No site do Tribunal de Contas, é possível saber quando os eventos vão acontecer, encontrar os cursos de ensino à distância disponíveis e acessar tanto o canal do YouTube quanto o podcast da Escola de Contas. Agora eu sei um pouco mais sobre a Escola Paulista de Contas Públicas do TCE. E você também. Até a próxima. Tchau.